Sônia de Toastville Geleia Preta Oi pessoal, sou eu, a Sônia Às vezes eu ajudo meu pai no café Eu sei que devia prestar mais atenção Mas eu tava com pressa de ir pra Toastville hoje de manhã E o inventório é tão chato Tem oito garrafas, Sônia Temos que ser precisos na contagem do inventório pra não acabar nada Mas pai, a nossa rua é cheia de lojas Se acabar alguma coisa é só ir comprar mais Ah, como a vovó sempre diz A vida pode ser muito imprevisível Então é melhor estar preparado pra tudo, sabia? Sete Ah, tá bom Estamos quase acabando, pode brincar A Maia precisava da minha ajuda pra filmar um novo tipo de vídeo Ai não, é minha última gota de geleia rosa É melhor eu arranjar mais enquanto estiver lá fora Hora de ir pra Toastville Oi Maia Então me conta sobre esse vídeo novo Então, Sônia É que eu tô cansada das coisas de sempre dos influenciadores Como fotos de comida e tutoriais de maquiagem Eu quero fazer algo novo Uh, legal Então sobre o que vai ser? Uh, aventura Eu ouvi dizer que tem um arco-íris vidente no paraíso do arco-íris E eu quero ser a primeira Toastvilleiana a cobrir uma previsão Ótima ideia Mas antes Vamos passar na loja do Sr. Litu pra comprar mais geleia rosa Porque se eu não comprar mais, eu nunca mais vou conseguir voltar aqui Isso é sério? Acabou Mas precisamos encontrar o arco-íris vidente logo Se eu não conseguir encontrar o vídeo primeiro Nenhum Toastvilleiano vai assistir o meu canal Eu entendo Não vai demorar Oiê, Sr. Litu É a Sônia Uou Será que alguém roubou esse lugar? Ai, não Parece que é o sapato dele Será que ele foi sequestrado? Talvez o material de limpeza tenha acabado e ele vai comprar um pouco mais É melhor a gente ir Ou vamos perder o último ônibus pro paraíso do arco-íris Espera, deixa eu arranjar um pouco de geleia Ega, isso tem cheiro de estragado Vai ter que servir por enquanto Sônia, perdemos os ônibus Agora a gente nunca vai chegar lá antes dos outros Maya, eu prometo que vamos ser as primeiras a achar aquele arco-íris Deixa eu pensar Hum... Uh, essa caixa de pão com imãs é igual a minha E esses imãs parecem lugares de Toastville Ei, esse parece o paraíso do arco-íris A gente só precisa de uma geleia Sônia, ela ficou preta Isso não é bom A sua amiga está certa Geleia preta é imprevisível Bom, valeu Então, quem é você? Uma amiga E se a geleia estragou Os simons de navegação não vão funcionar como deveriam Sabe, meus pais falaram pra eu nunca falar com estranhos Então, é hora da Sônia e da Maya irem Pro paraíso do arco-íris Sônia, atravessamos a membrana de queijo Pras terras queimadas de Toastville Essa não é a aventura que eu tinha imaginado pra hoje Me solta, me solta Sônia, segura, está escorregando A geleia preta É mesmo imprevisível Peraí Olha, o Sr. Litton Está bem ali Acelera isso, Litton Termina a sua geleia Nosso time de corantes da morte está pronto pra invadir Toastville E espalhar gosma negra por toda a cidade Mas então, eu não consigo cozinhar na cozinha de outro Faz logo esse negócio Ou vai direto pra privada, amigo Ah não, qualquer coisa, menos isso Temos que impedir isso logo Precisamos de um plano As propriedades imprevisíveis da geleia estragada podem ser úteis aqui, sabiam? Sabe o que eu acho? Talvez eu confiasse mais em você se dissesse quem você é E por que está seguindo a gente Eu vou explico depois Mas agora, Sônia Vocês são as únicas que podem impedir isso Será que eu conheço você? Isso está meio estranho A vida pode ser muito imprevisível Então é melhor estar preparada pra tudo Isso parece meio familiar Se colocar a geleia preta na panela do farelo Pode acabar com o plano deles pra sempre Tá bom, eu vou tentar Maya, distraia os farelos Como? Assim que me virem, vão me prenderem por ser uma tostiveliana Então agora, você vai virar um farelo E como você sabe o meu nome? Ah, ela desapareceu de novo E aí? Ei você, será que eu posso tirar uma foto desses farelos muito importantes? O quê? Por quê? Quem é você? Algum tipo de repórter dos farelos? Ah, é isso Oi, eu mesma Eu sou a nova repórter da... Cozinha... Cozinha contemporânea dos farelos E eu preciso muito de uma foto de vocês E da nova receita deliciosa Sorriam! Oi, senhor Lito Sou eu, a Sônia Vamos sair daqui Sônia, muito obrigado Mas eu não posso deixar essa panela cheia de geleia rosa aqui Os farelos poderiam usar para invadir o lado da luz Oh, essa geleia está estragada Com certeza E vai estragar os planos deles Ah, você não é da cozinha contemporânea dos farelos É uma tostivileira intrometida E o que vocês estão fazendo aí? Peguem eles! Mas o que significa tudo isso aqui? Fala que a geleia está pronta As meninas só estavam me ajudando na cozinha e... Aqui, a geleia já está pronta Ei, está com cheirinho estranho, hein? Ah, tem certeza? Está ótima Achei que você tem que esfar o nariz Me dá isso É, hora dos farelos irem para Toastville Saindo da atmosfera, socorro! Ah, é o que tinha naquela geleia Ah, não! Espero que ninguém aperte a descarga Essa geleia é nojenta Como a gente vai para casa agora? Eu sempre guardo um tubo secreto de geleia rosa para emergências Hora das compras para o Sr. Lito e amigos Eu tenho muita coisa para limpar Maia, eu quase esqueci O arco-íris vidente Ah, esquece Agora já é tarde demais Vão sim Felizmente os farelos não acharam a minha reserva super secreta Obrigada Gravando Ah, aqui está a minha previsão Que você, Maia, a influenciadora Terá muitas aventuras incríveis com a sua melhor amiga Oh, que previsão brilhante Quem pensaria nisso? Ih, corta O primeiro vídeo de previsão do arco-íris está pronto Sônia, obrigada Eu sabia que você não ia me desapontar Ui, o meu ônibus chegou Tchau Tchau, tchau, Maia Hora da Sônia ir para casa Como a vovó sempre diz A vida pode ser muito imprevisível Então é melhor estar preparada para tudo, sabia? Então agora eu sempre verifico meu estoque de geleias Para evitar entrar numa enrascada Mas ainda é estranho Por que é que aquela pessoa misteriosa citou a minha avó? Ah, e para o fute de Gaborone Que perguntou qual é o gosto da geleia preta Bom, nem queira saber Fui, até Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau